Nós daremos continuidade às nossas aulas de história do segundo bimestre com a unidade 7, a América e seus povos. Nesse bimestre, nós tratamos na unidade 5 sobre a África, na unidade 6 sobre o Oriente, em especial Índia, China e Japão, e na aula de hoje, nós deveríamos estudar sobre as tecas, incas e maias. Mas para que a aula não fique muito pesada, muito cansativa, nós vamos dividi-la em dois momentos. Será nesse primeiro momento sobre os aztecas e na próxima aula sobre incas e maias. Para a gente iniciar nossa aula, nós devemos entender que os espanhóis apostaram na ideia do navegador Cristóvão Colombo, que acreditava que chegaria ao Oriente se navegasse sempre para o Oeste. Colombo se baseava nos cálculos de Ptolomeu, que foi um astrônomo grego que viveu entre 90 e 168, o qual imaginava que os oceanos fossem bem mais estreitos do que na realidade. No fim das contas, a gente percebe aqui que pela teoria do Cristóvão Colombo, no caso do Ptolomeu, sairia aqui da Europa, faria rumo ao Oeste e provavelmente contornaria para chegar aqui às Índias. O que a gente percebe é que esse mapa corresponde à crença desse momento que nós estamos trabalhando. Ou seja, eles desconheciam totalmente o continente americano e também a Oceania. Por conta disso, eles acreditavam que fosse a terra muito mais estreita, muito mais fácil de chegar a esse contorno. Como eu falei para vocês, no meio do caminho havia um continente inteiro desconhecido dos europeus. O Colombo, patrocinado pela Espanha, deu seguimento ao seu projeto de navegação até aportar em uma nova terra que imaginou ser as Índias. Nós vimos no bimestre passado que foi por esse motivo que ele chamou de índios os habitantes dessa terra. Apenas em 1504, o Américo Vespúcio, que foi um outro navegador, confirmou que as terras encontradas por Colombo eram um continente desconhecido para os europeus. Aqui nós vamos ver que, indo pelo mapa real, essa informação mudou a noção de mundo que os europeus tinham até então, pois pensavam que existia apenas o continente Europa, África e Ásia. A partir dessa navegação, da descoberta de novas terras, na chegada de novas terras, é que vai ter essa mudança de visão. Quando nós vamos ver aqui, também estudada no bimestre passado, de forma geral, pode-se dizer que os espanhóis dominaram a maior parte da América Central, um grande espaço da América do Sul e a região da América do Norte. Os portugueses conquistaram uma grande terra na América do Sul, que no caso corresponde ao Brasil. Então, portugueses e espanhóis foram os pioneiros nesse processo das grandes navegações, mas, depois de um tempo, nós vamos ver também a presença dos próprios ingleses aqui na América. Por exemplo, os ingleses se concentraram na América do Norte e em algumas ilhas do Caribe. Grande parte desse lugar, contudo, já eram habitados e alguns formavam grandes impérios quando os europeus chegaram. Continuando, para entender como se deu o encontro de culturas tão diferentes, nós vamos estudar na aula de hoje um pouco da vida de alguns povos que viveram na América antes da chegada dos europeus, começando pelos aztecas. Na próxima aula, nós vamos trabalhar maias e incas, que eram habitantes das regiões que foram ocupadas pelos espanhóis. A gente precisa também entender, neste momento, que a designação pré-colombianos é utilizada para denominar os povos que viviam no continente americano, antes da chegada de Cristóvão Colombo. Os povos que habitavam as terras americanas eram muito diferentes entre si, tanto em relação à cultura, quanto em relação ao grau de desenvolvimento tecnológico. Assim, havia grupos que viviam de forma isolada, outros eram nômades e também havia complexos impérios agrícolas com grandes cidades. Eles viveram muito antes dos navegadores Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral chegarem ao continente e, por isso, são chamados de povos pré-colombianos ou, também, em alguns livros, vocês podem encontrar como povos pré-cabralinos. Para os europeus, no entanto, tais povos eram um grupo homogêneo, cuja negação em se transformar em súditos dos monarcas europeus serviu de pretexto para ocorrer a dizimação e a destruição cultural desses grupos. Então, vocês entendem que, a partir da chegada dos europeus, vai haver uma dizimação desses povos. Muitos deles serão realmente exterminados. Para a nossa aula de agora, nós vamos focar nos Astecas, também chamado de Império Asteca ou Império Mexica. Aqui, nós devemos entender que o nome Azitlã deu origem à palavra Asteca. Azitlã era a denominação de uma área que, na atualidade, faz parte do território dos Estados Unidos, mas é o lugar de origem dos Mexicas, posteriormente chamado de Astecas. Então, em alguns livros, vocês podem ter essas duas denominações. Ou povos Astecas ou Mexicas. Continuando nossa aula, a civilização Asteca começou a ser formada quando os Mexicas fundaram a cidade de Tenochtitlã em 1325. A cidade foi fundada na região central do México. De acordo com o mito, um de seus deuses teria indicado para os Mexicas que a cidade deveria ser fundada, onde avistassem uma águia em um cacto, devorando uma serpente. Então, está aqui essa imagem para vocês. E se vocês forem perceber, até hoje, essa imagem aqui, ela é o símbolo da bandeira mexicana, que é que tem a sua origem nos povos Astecas. Aqui, o avistamento ocorreu quando os Mexicas passaram no entorno do lago Texcoco, o que explica a construção da cidade em terrenos pantanosos. Então, por essa imagem aqui, analisando, a gente percebe que houve a formação de uma grande civilização asteca, exatamente em torno de rios e pântanos. Por causa da sua crença, eles acreditavam, exatamente, que aquele era o local escolhido pelos seus deuses. A gente vai ver agora algumas características dessa cidade de Tenochtitlã como base do povo asteca. Tenochtitlã, ela cresceu aos poucos por meio da conquista das cidades vizinhas, as quais se tornavam aliadas ou eram obrigadas a pagar impostos. Então, eles tinham esse sentido de serem militares, de conquistar terras. E os povos conquistados tinham duas opções, ou eram aliados ou deveriam ser submissos a eles, pagando impostos. Os mexicas se uniram às cidades de Texcoco e Tlacopan, passando a dominar outros povos e cobrar impostos nas formas de metais preciosos, adornos, peles e alimentos, e até mesmo usar pessoas para sacrifícios dedicados aos deuses. É difícil saber o número exato das pessoas que moravam lá, pois há especialistas que falam em 200 mil e outros em até 1 milhão de habitantes. Em todo caso, tratava-se de uma região super povoada e muito urbanizada para a época. E causou um espanto enorme nos soldados do conquistador espanhol Cortês, quando em novembro de 1519 viram a cidade pela primeira vez. Tenochtitlan era uma cidade lacustre, ou seja, ficava às margens de lagos, ou sobre eles, cortada por dezenas de canais, que serviam como vias de transporte e por aquedutos que traziam água potável das montanhas. Aqui para vocês mais uma imagem atual dessa região, que é agora um grande centro turístico. E sobre as características da sociedade nós vamos ver da seguinte forma. A sociedade azteca era hierarquizada e seu monarca era chamado de Tlatoane. Além do chefe do império, o Tlatoane, no caso o rei ou o imperador, era o chefe militar que comandava um exército formado por camponeses e soldados. Abaixo do imperador estava a elite da sociedade azteca, composta de guerreiros e sacerdotes, cargos que eram transmitidos hereditariamente, ou seja, de pai para filho. Então, nasceu filho de um sacerdote automaticamente, ele já vai ser criado a vida inteira para se tornar um sacerdote. Abaixo dessa camada nós temos, na verdade, os comerciantes. Só que os comerciantes passaram a ter muito dinheiro, mas eles não tinham status dessa elite, por exemplo, no caso da elite em si. Eles não eram respeitados da mesma forma, então eles ficavam abaixo dessa camada. Mas, abaixo dos próprios comerciantes, era composto pela maior parte da população azteca, que era formada por artesãos e camponeses. Na base da sociedade, encontravam-se os escravizados, geralmente eram os prisioneiros de guerra, agricultores empobrecidos, que não tinham as condições de sobreviver, então eles acabavam meio que se vendendo. Essa era a realidade naquele momento. Ou pessoas que não conseguiam pagar as próprias dívidas e eram obrigados a se tornar escravos. Quanto à economia, nós devemos entender que a base econômica vai ser a agricultura, o comércio também vai ser de grande desenvolvimento, mas a agricultura é a base da sociedade azteca. Os aztecas, eles criavam perus e patos do mato para serem usados na alimentação. O principal produto agrícola era o milho, além do feijão, da pimenta e da abóbora. Comumente, os aztecas faziam três refeições diárias, pela manhã, uma pequena refeição, uma refeição principal no início da tarde e uma ligeira ceia à noite. Para a massa da população, a grande refeição principal resumia-se os mais dez vezes a bolos de milho e a feijão com molho de pimenta e tomate. Os peixes e as outras três do mar chegavam até o planalto central para consumo exclusivo, é claro, das camadas mais elevadas, por exemplo, do imperador e da elite. Os mexicanos podiam também consumir carne de animais domésticos, como, por exemplo, perus, patos, coelhos, uma espécie de cão sem pelo, criado especialmente com essa finalidade, aves, porcos selvagens e cabritos. O povo mesmo, entretanto, consumia essas carnes raramente. Então, eles não tinham tanta alimentação tão variada de proteína assim. Além disso, consumia um líquido extraído do cacau, conhecido como chocolate, uma espécie de ancestral do popular chocolate. Tanto é que, quando os espanhóis chegarem, eles vão conhecer esse produto e quando eles levam para a Europa, aí eles fazem a mistura com açúcar e com outros ingredientes que vai formar o chocolate em si. Mas a essência é do povo asteca. As sementes de cacau, por exemplo, eram usadas como moedas por esses povos. E os astecas desenvolveram muitas técnicas agrícolas, construindo obras de drenagem e as chinampas, que eu já vou mostrar para vocês, que eram ilhas de cultivo, onde plantavam e encolhiam milho, pimenta, tomate, feijão e cacau. Aqui para vocês, a imagem das chinampas, como eu falei para vocês, eram ilhas de cultivo, ficava ali as margens, ficava próximo aos rios, em cima. Era uma arquitetura que, no fim das contas, fazia com que houvesse sempre o processo de irrigação e ficava ali as margens. Na sociedade asteca, indo para outras características, na sociedade asteca, havia também profissões de construtores, arquitetos, ourives e joalheiros. Entre a elite e o povo asteca, estavam os comerciantes, chamados de poxecas, que, apesar do poder econômico, não tinham o prestígio dos guerreiros e sacerdotes. Foi o que eu falei para vocês há pouco. Os comerciantes eram responsáveis pela circulação de produtos no império, obtinham jade, que é uma espécie de pedra preciosa, ou semi-preciosa, esmeraldas, conchas, cascos de tartaruga, âmbar, peles de jaguar, e forneciam tecidos, joias, ervas medicinais e tintas. Os astecas, de maneira geral, pagavam impostos quatro vezes ao ano e a data da arrecadação dependia da profissão do indivíduo. Geralmente, os impostos eram pagos com as riquezas e os produtos de cada região. Para os agricultores, a arrecadação ocorria após a colheita e para os criadores de animais, após a venda dos rebanhos adultos. Então, você percebe que havia uma vasta rede de comércio e um sistema de administração tributária, ou seja, de pagamento de impostos. Os arrecadadores de impostos denominados de calpixi eram sempre acompanhados de escribas que faziam os registros das quantias arrecadadas de cada asteca. Em algumas regiões do território asteca surgiram grandiosas feiras nas quais eram vendidas diversas mercadorias que iam desde alimentos, peças de vestuários, utensílios domésticos até peças com ouro e prata. Nós temos aqui para vocês a imagem um pouco desse comércio. Aqui eles estão carregando grandes tecidos. Você percebe aqui o comércio de alimentos. Não esqueçam também que é uma coisa importante de falar que a cultura asteca os artesãos eram muito valorizados. Tinha uma grande dinâmica dessa produção e o homem no caso nós temos aqui para vocês na imagem nessa produção dos artesãos o homem de Jade uma das misteriosas relíquias dos astecas. Os astecas eram artesãos ábeis tingiam algodão faziam cerâmica e ornamentos de ouro e prata escopiam muitas joias finas em Jade. Por exemplo essa imagem aqui essas duas imagens são feitas exatamente da pedra de Jade. Nós temos aqui as pinturas esse é um calendário asteca e você percebe outra arte relacionada ao ouro. Em relação aos arquitetos que surgiram nesse momento nós tínhamos também as grandes construções das pirâmides muitas vezes elas serviam como sacrifícios humanos. Para a gente mais uma imagem aqui dessa cultura asteca dessa arquitetura da dinâmica da sociedade então você percebe que era uma sociedade extremamente desenvolvida não é à toa que a gente chama Império Asteca tinha uma arquitetura valorizada um espaço urbano bem desenvolvido sim. Para a gente finalizar a aula de hoje a gente vai tratar sobre a questão da religião os astecas eles eram politeístas a gente já tratou esse significado ou seja eles acreditavam em vários deuses um dos deuses mais importantes para eles era Tlaloc Deus da chuva pois favorecia a agricultura também acreditavam que os seres humanos haviam sido criados cinco vezes deuses e apenas na última criação haviam prosperado pois se alimentavam de milho segundo a crença asteca os seres humanos foram formados com a mistura de ossos dos mortos das criações anteriores e de sangue dos deuses não esqueçam que o milho ele é a base da alimentação então ele realmente vai ser muito valorizado vai ser um fruto de essência para o povo asteca os astecas se consideravam o povo do sol e realizavam cultos com sacrifícios humanos normalmente as pessoas sacrificadas eram prisioneiros de guerra porém havia pessoas que consideravam uma honra se oferecer aos deuses e se voluntariavam para o sacrifício o sacrificado atuaria como um emissário ou seja um transportador das mensagens para o sol aqui para a gente finalizar os deuses mais importantes que eu falei para vocês o Tlaloc o deus da chuva que faz com que as terras possam ser agricultáveis haja fertilização e nós temos também o Quetzalcote que era a serpente emplumada representava a vida a abundância da vegetação o alimento físico e espiritual para o povo nós fechamos a aula de hoje neste momento como eu falei para vocês na próxima aula nós traremos maias e incas façam atividade do livro e das trilhas que já estarão abertas para vocês estudem leiam o livro assistam esses vídeos que estão sendo passados e feitos com todo carinho e até a próxima quinta-feira grande abraço tchau